Olá, começando mais uma edição do Curta TVE, espaço onde tu confere uma amostra da produção audiovisual em curta-metragem aqui do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil. Ah, e também um bom bate-papo sobre essa produção. E no programa de hoje, tu assiste ao filme Trajeto, de 2011, dirigido por Leonardo Wittmann, com quem a gente conversa logo após a exibição do Curta. Boa sessão a todos e voltamos já! Tchau! 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 oi moro aqui? moro? é meu pai, disseram que ele mora aí. tu é o diego? sou. prazer, luísa. eu ouvi muito falar de ti. ele tá aí? tá. ele sempre tá em casa. oi moro aqui é oi moro aqui é oi moro aqui. oi moro aqui é oi moro aqui é oi moro aqui. eu judei que eu nunca ia procurar ele. depois de todo esse tempo, depois de todas as histórias que eu ouvi dele, as caminhadas que ele fazia, indo de um lugar pro outro sem nunca avisar nada pra ninguém. voltando sempre quando ele bem entendesse. sempre com aquela insatisfação. aí alguma coisa aconteceu e de repente eu também comecei a me sentir insatisfeito. não seria nenhuma injustiça se tu fosse embora. ele fez muito por mim. às vezes ele não acorda nunca. não pode ficar aqui pra sempre. eu tava aqui antes disso acontecer. antes de ele ter ido dormir. eu não vou abandonar ele agora. não tem nada aqui. eu levo ele comigo. eu levo ele. 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 Amém. 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 Nós acabamos de assistir ao Curta Trajeto, produção de 2011, dirigido pelo Leonardo Wittmann, que é formado em produção audiovisual pela PUC e não só dirigiu, mas também co-roteirizou, com a autoria do roteiro. Isso. Na verdade, a ideia do roteiro surgiu mais por uma ideia minha, que eu tinha de fazer um curta independente, porque eu já tinha tentado alguns editais e não tinha passado e decidi, vou fazer um curta independente, pegando dinheiro do meu próprio bolso, mas que não fosse um dinheiro que fosse, digamos assim, um sacrifício econômico total. Então, surgiu essa ideia de fazer um curta enxuto, conciso, direto, com poucas locações, poucos personagens, acho que está bem claro isso aí. Daí eu escrevi uma primeira versão do roteiro, passei para um amigo meu, que é o Alexandre, ele deu umas ideias, umas sugestões, a gente já tinha trabalhado antes no outro curta que eu fiz em 2009. A gente combinou isso, ah, o roteiro vai ser assim então, bem quatro páginas, bem enxuto, uma história direta. E na época eu apresentei esse roteiro para a Supernatural Filmes, que é a produtora do filme, onde eu estava fazendo uns freelancers na época. Falei, ah, a gente pode tentar fazer assim, 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 com pouco dinheiro, pagando as pessoas, mas enfim, pagando um cachê simbólico assim, tipo, vamos fazendo amizade e tal. Eles toparam, sugeriram algumas pessoas que a gente poderia trazer para a equipe. Outras eu já sabia quem eu queria, que eram pessoas mais próximas, amigos meus, o montador, o Alexandre, que é o assistente de direção também. A trilha sonora eu sabia que eu queria que fosse uma pessoa próxima. E assim foi, acho que a ideia de começar a fazer ele foi por setembro de 2010, e a gente rodou no fevereiro de 2011, assim. Teve, claro, aqueles percalços, assim, de produção, de não conseguir locação, de ter essa dificuldade, mas no final foi relativamente tranquilo, assim. Então, foi um curta que já nasceu desse pressuposto, assim, que ele teria que ter sido colocado em prática a partir dos teus recursos próprios. Então, disso já foi pensado a produção a partir disso tudo, tipo, o próprio roteiro, a própria questão de pensar toda a produção do filme nessas condições. Tipo, é um baixo orçamento, é um orçamento do bolso. Oi? Posso ajudar? É, exato. Tipo, essa ideia de, ah, ok, vamos... A ideia era exatamente essa, ter ou duas diárias ou uma diária. A gente acabou tendo uma diária só. O filme tem poucas locações e outras locações foram em locais próximos. A gente tem a casa, daí tem uma estrada de terra que é, sei lá, cinco minutos dali e tem uma outra estradinha que é também ali perto. Então, toda essa ideia de juntar a produção num lugar só, todo mundo num lugar só. Até pela questão do dinheiro mesmo, a questão de transporte, gasolina, e tentar fixar todos esses gastos num ambiente só, numa produção bem concisa, assim. Bom, produções independentes sempre fazem com que o pessoal se desdobre mais de uma função. Mas, nesse caso, assim, pensando que é um investimento teu também pra fazer o teu filme, você teve que trabalhar muito com questão de produção. Sim, sim. É, a gente, claro, a gente tinha a estrutura da produtora, tinha pessoas que nos ajudavam na produção, mas, enfim, elas estavam ocupadas com outras coisas também. E a produção, realmente, foi... Antes da gravação, eu participei bastante da produção. Fui atrás de locação com o montador que emprestou o carro dele. Daí a gente foi pra Viamão, pra Guaíba, pra, sei lá, perto de não sei mais aonde, procurar locação, entrando em estradinha de terra e... Enfim, aquela coisa de pagar a gasolina dele e sair procurando o que precisasse também. A mesma coisa. Ah, entrar em contato com os atores. Os atores eu não conhecia eles. Então, eu me apresentei. Ah, eu sou o diretor, tô fazendo um filme independente com pouco dinheiro. Tu quer participar? Não sei o quê. Posso te mandar roteiro. Então, eu fiz coisas que, geralmente, se é um filme com mais orçamento ou ganhou algum edital, que tu tem uma equipe mais, digamos assim, dividida, tu acaba não acumulando tantas funções ou tantas necessidades. Não foi o caso aqui, mas eu também não me importo, porque eu adoro produzir também. Acho muito bom. Acho que é importante tu ter essa experiência de não tá só no roteiro, não tá só na geração, ou sei lá, não tá só na geração de fotografia. Acho que a produção é aquele momento que tu realmente vê, ah, como é que o filme funciona. Tu fica sabendo de tudo que tá acontecendo, todos os problemas, todas as soluções que tu pode ter ou não. Já não mostrou, já falou antes, já falou agora de algumas soluções de produção pra realizar o filme, realizar o teu curta. E as soluções artísticas e soluções de roteiro e soluções visuais que tu, estéticas que tu trouxe pra dentro do filme pra realizar ele com pouca grana. Como é que tu pensaste? É, o roteiro realmente não teve, assim, muitas alterações depois que a gente escreveu. Assim, a gente viu, ah, tá, isso aqui, acho que isso aqui dá pra fazer em x tempo, com x dinheiro, com x pessoas. A estética também, acho que a gente não sofreu muito, assim, com a estética, porque também isso já tava mais ou menos pensado, assim. Claro, a gente não tinha espaço na questão de orçamento, barra estética, pra ter, sei lá, uma grua, ou traveling, ou sei lá, uma maquinária muito complicada, mas, então, a gente tinha algumas coisas mais técnicas que eram, que a gente resolveu gastar pontualmente, porque a gente sabia que era isso que a gente queria, tipo, stedicam, câmera na mão, eram coisas mais práticas, mas também mais acessíveis, assim, que a gente percebia que combinavam com a estética do filme, que não ia ficar uma coisa... Ah, eles não tinham dinheiro, então isso aqui tá tosco. Enfim, pelo menos a ideia foi essa, se não ficou tosco, eu não sei, mas... É interessante que o Curta tem uma fotografia bem interessante, né? Então, foi um momento no qual vocês se prenderam, precisamos trabalhar bem essa questão... Quem é que fez essa fotografia? Foi o Fernando Vanelli, que é até um dos sócios ali da Supernatural, né? Mas também, isso foi pensado assim, ah, a gente não... A gente tinha pouquíssimo equipamento de iluminação, a gente tinha, basicamente, a câmera e alguns isopores, e daí a gente quis escolher locações que fossem bonitas, assim. Favorecessem a fotografia. Favorecessem. Uma luz natural, ótimo. É, exatamente. A gente teve a história de pegar um dia bonito, assim, com várias nuvens. Então, a gente viu que, ah, vamos tentar apontar a câmera para os lugares mais bonitos, assim, e que nos ajudem, que a gente não precise ter muito equipamento extra de iluminação. Outra questão que tu acabou de falar, assim, dos Stead, eu preferi gastar essa grande pensar nos Steads. E tem bastante câmera na mão, né? Bastante câmera em movimento, assim, tipo... E, às vezes, até poderia estar a câmera fixa, mas ela faz esse movimento. Eu queria que tu falasse um pouco do porquê e como vocês construíram essa ideia. A ideia de não ter sempre uma câmera fixa até veio de mim, do Vanelli, assim, que a gente gostava de não ter sempre aquela câmera parada. Mas, por exemplo, usar Stead, que é uma câmera que tem um movimento, mas não é aquele movimento tão brusco quanto a câmera na mão. Então, ela é meio fixa, mas ela dá aquela leve balançada que a gente achava bacana, assim. Em outros momentos, a gente usou uma câmera mais fixa, mas isso dependia muito, assim, da cena em si. Se era um diálogo, ah, vamos usar uma câmera mais fixa, porque o que a gente quer passar aqui é a informação do filme. Como tem poucos diálogos, pontos principais do filme que tinham que ser passados nas falas, mas a gente, ah, vamos deixar mais a câmera, a Stead mais de lado e vamos focar mais no personagem. Ah, aqui quando a menina sai da casa ou está caminhando pela estrada, vamos, de repente, usar um Stead para dar mais essa ideia de movimento. Então, tudo meio que foi dependendo da cena, assim. Não foi uma coisa de, ah, vamos usar Stead em todo o filme, vamos usar a câmera na mão em todo o filme, vamos usar a câmera fixa em todo o filme. Foi mais dependendo. E muita coisa a gente fez no dia também. A gente tinha uma decupagem estabelecida, mas algumas coisas no dia a gente pensou, ah, de repente vamos mudar isso aqui, fazer assim, assim, assim. Deu tempo de discutir no dia, assim, foi relativamente tranquilo. Já está produzindo, está finalizando um novo curta, que de certa forma tem uma ligação com o trajeto, né? Eu acho que a ligação talvez esteja ali porque a gente vai conferindo o curta e pelo fim ele tem um final mais surreal, né? Sim. Então, a ideia era levar ele para uma ideia, para uma história super plausível, uma história super normal, mas daqui a pouco transformar isso. Qual foi a ideia de dramaturgia que tu quis colocar dentro do curta? É, é legal até tu perguntar isso, porque quando eu estava escrevendo o roteiro, no começo, eu tinha essa ideia de, ah, é um cara que está levando o pai dele na caçamba da camionete. Mas não saía muito disso, assim. Era só ele andando um lado para o outro com o pai dele. Então, eu pensava, ah, sei lá, o filme em si já não acontece muita coisa. Nessa versão do roteiro já não acontecia praticamente nada. Então, eu pensei, ah, é legal ter esse elemento diferente, assim, digamos, entre aspas, ou bizarro, ou meio surreal, para ter um final um pouco mais impactante. Então, eu quis trabalhar isso de não explicar exatamente, ah, por que o pai acorda, ou qual seria o motivo, mas ter esse leve toque surreal, assim, que não é, eu tentei pelo menos não ser uma coisa brusca, assim, ah, o pai de repente acorda, mas já explicar que ele, ah, ele está dormindo há um certo tempo, a gente não sabe exatamente porquê, tem algumas pistas do porquê. Mas, então, ele acorda e, enfim, pode ser, daí depende do que cada um acha, por que ele acorda e tal, o motivo. Mas, sim, eu quis trabalhar com um, é basicamente um road move, que geralmente são mais realistas, mas eu quis botar um toque de, mais, digamos assim, de realismo mágico, digamos assim, uma coisa mais, entre aspas, digamos, fantástica, assim. E que, sim, que tem... Sim, entrando nesse universo, tu começou a te aproximar de um universo, tu viu que, pô, rende um pouco mais, e aí tu começaste a ter nova produção, né? É que, também, assim, é uma coisa um pouco perigosa, assim, tu tem que saber, enfim, tratar muito bem, não sei se eu consegui tratar isso bem, mas nesse novo agora, que eu rodei faz umas três semanas, ele é bem mais calcado numa questão mais de ficção científica, com uma mescla um pouco de horror, assim, um pouquinho também de uns toques, assim, de futebol, mas é aquela coisa realmente mais, mais cravada no fantástico, assim, uma questão de personagens clonados e tal. Vamos ver, vamos ver se vai dar certo, não sei. Bom, esse já é um novo roteiro teu, apenas direção tua, ou tu buscaste teu parceiro novamente pra... Pois é, esse foi só eu, assim, no roteiro. Claro que eu passei por uns amigos meus pra darem umas opiniões, o que vocês acham, o que tem que mudar, mas esse realmente foi uma ideia mais solo, assim, e tal. Eu escrevi, acho que, quase todas as versões do roteiro, mas sempre passei pras pessoas darem opiniões. É aquela coisa, tu tem roteiro, mas daí dependendo das contingências e dos recursos que tu tem, tu tem que cortar cenas ou pensar, será que tu precisa dessa cena, será que tu precisa desse diálogo ainda, enfim. E tá aí, agora tá na fase de montagem, também um curto independente. Vamos ver, tem um tempinho ainda até ele ficar finalizado. É um cara que te propõe desafios, assim, tipo, tu partiu de uma série na qual tu tinha um estudo já de casos, de cases, e aí tu fizeste o teu road movie e depois disse, ah, agora não quero, vou pra uma coisa completamente diferente e vamos fazer do peitado, mais ou menos assim, tipo. É, mais ou menos assim, até tentei fazer os outros depois, assim, com editais, mas nunca, os outros road movies com editais, mas nunca passavam, daí eu percebi que tá, então de repente não é pra, não é pra ser, assim, acho que tá bom, assim, pelo menos já fiz um, já é alguma coisa, vamos tentar uma coisa diferente, assim. É basicamente isso. Beleza, né, então esperamos na sequência mais pro futuro, quem sabe a gente ter a tua ficção científica também aqui no Curta TVE, certo? Obrigado pela tua presença, cara. Bom, e o Curta de hoje vai ficando por aqui, mas tu pode continuar participando, entrando em contato conosco através do nosso e-mail curta.tv.com.br ou através da nossa fanpage lá no facebook.com.br Dúvidas, críticas, sugestões, se quiser exibir o seu filme, mande pra nós, converse conosco e até a próxima semana com mais da produção audiovisual gaúcha e nacional aqui na TVE. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto